Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde das amantes Caraca, elas tão demais, caraca, elas tão demais Roça ela quica, ela desce, ela quica, ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela quica, ela desce, ela quica, ela prende o garoto, o garoto não sai Para, 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 para o baile, para o baile, para o baile, só um instante É o papo do MCK9, tá? Roça ela quica, ela desce, ela quica, ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela quica, ela desce, ela quica, ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela quica, ela desce, ela quica, ela prende o garoto, o garoto não sai As amantes tão passando As amantes tão passando, então segura o teu marido, fica na frente, bota ele atrás Porque se ela encostar, olha só o que ela faz Roça ela aqui, que ela desce, que ela prende o garoto e o garoto não sai Então desce, vai subindo Roça ela aqui, que ela desce, que ela prende o garoto e o garoto não sai Roça ela aqui, ela desce, ela aqui que ela prende o garoto e o garoto não sai Ai, 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 ai Porque hoje aqui no baile as amantes tão demais Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é o bonde das amantes Por que hoje aqui no baile as amantes tão demais? Caraca ouro Caraca, elas tão demais, caraca, elas tão demais Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto, o garoto não sai Para, 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 para o baile, para o baile, para o baile, só um instante É o papo do MC K9, tá? Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto, o garoto não sai Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto, o garoto não sai As amantes tão passando, as amantes tão passando, as amantes tão passando Então segura o teu marido, fica na frente, bota ele atrás Porque se ela encostar, olha só o que ela faz Roça ela, roça ela, roça ela, roça ela, roça ela aqui Que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto e o garoto não sai Então desce e vai subindo Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto e o garoto não sai Roça ela aqui, que ela desce, ela aqui, que ela prende o garoto e o garoto não sai Ai, 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 ai Porque hoje aqui no baile as amantes tão demais